E Rincon, que estava machucado, não participou do jogo da semana passada, volta ao time. Rincon, com 31 anos, ele que foi contratado em 97, foi campeão paulista pelo Palmeiras em 94, já pelo Corinthians, campeão brasileiro em 98, e é um jogador experiente, que já tem três Copas do Mundo com a seleção da Colômbia. Alex com a número 10, Zinho com a número 11, Paulo Nunes número 7. Não, porque o jogo é difícil. Vai começar o espetáculo, autoriza o Oscar Roberto de Godoy, começa o jogo no Murubi. 90 minutos para a grande decisão. Palmeiras cerca ali no seu próprio campo. Este é Rincon. Fred Rincon, colombiano, que volta ao jogo. Ele trocar o goleiro na véspera da decisão. Só por lesão, Galvão, só por lesão, e aí está justificado. Uma troca de goleiro. Tocou no meio com o Zinho, você vê que o microfone em mente pega um barulho das pás do helicóptero aí rodando em cima. Aí o Zinho. O Maurício quase que entregou no primeiro lance. Aí o Rincon. O Corinthians sobe, a galera vem. Já liga o jogo ali com o Gamarra. Este é Rincon. Ricardinho. O Rincon de novo. Está cheio de gás o Júnior. Aí o Zinho. Já põe mais calma. Dá um certo padrão, certo ritmo no jogo. Paulo Nunes. Aí outra vez com o Zinho. Capitão César Sampaio ali do lado. Ele tem Arce aqui pela direita. É a vantagem de dois gols que tem o Palmeiras. Aí o Zinho. O Palmeiras é muito competente no ataque. Aí o Rincon. Domingo às nove da manhã largada para o Grande Prêmio de Mônaco. Torcendo por Rubens Barrichella e por Pedro Paulo Diniz. Aízinho botou na frente para Paulo Nunes. Subiu. Faz o teu papel de jogador. Foi o que disse ao jogador. Aí o Rincon. Fazendo o papel que ele tem que fazer. Fazendo um ótimo lançamento. Bota para fora. Aí o Júnior. Zinho. Fica embolado ali pelo meio. Tocou para o Paulo Nunes. Posição legal. Saiu o Maurício esperto. Olha, defesa ele não fez. Mas já saiu esperto do gol três vezes. Está ligado no jogo. Um para o Corinthians. Zero para o Palmeiras. Gamarra bate para frente. Zinho chegou. Arce cutucou para trás. Outra vezinho. Na frente para Edilson. O homem do gol do Corinthians botou para correr. Chega certinho. Chega preciso. Chega perfeito por baixozinho no corte. Faz grande partidozinho. Aí o Silvinho. Rincon. Descola o lançamento para Marcelinho lá na direita. Eles venceram por 3 a 0. Aí o Rincon está sentindo o ombro direito aí. Isso quer dizer o seguinte. Na soma do resultado lá, o Estudiantes está vencendo o Serro por 3 a 1. Ele foi para cima do Paulo Nunes. E caiu com o braço direito ali. Sentiu o ombro na hora. Anderê Luxemburgo, técnico da Seleção Brasileira. Nosso convidado hoje aqui assistindo conosco na cabine. Pegou um engarrafamento monstro antes do estádio. Aliás, pouco engarrafamento hoje em São Paulo, viu? Atrás César Sampaio. Zinho trabalha lá pela esquerda. Vai para cima na marcação. Levou vantagem. Botou na frente. É falta nele. Faz o trabalho aqui na esquerda com Zinho. Olha o cruzamento para a área. Dominou Paulo Nunes. Saiu da marcação. No bate e rebate. Ele insiste. Sai com a bola dominada. A sobra de Paulo Nunes. Aí o toque para o Zinho. Evair está pedindo lá do outro lado, lá pela direita da área. Prende o bolo Zinho. Aí o toque para César Sampaio. Já voltou inteiro o time do Corinthians. Passamos dos seis minutos no segundo tempo para o Corinthians. Zero para o Palmeiras. Torcida do Corinthians se agita. Olha o cruzamento. Fica no chão o Ricardinho. Fica pedindo o pênalti. Ergue os braços. O Godoy, diz que não houve nada, mandou seguir. E o Zinho sai fazendo fila. Na decisão de vaga da Libertadores. Lá vem o Palmeiras. Prepare o seu coração. Aí o Zinho. Lançamento para a área. A chance para Ivair. Maurício sai do gol. Ele vai e tenta o cruzamento. Bateu para trás. Rincol ajudando a defesa. Amigo, só 11 minutos. Falcão, esse jogo vai pegar fogo. Vai, agora o Palmeiras vai ter que sair um pouco mais. O Filipão já parece que vai mexer no time. Daqui a pouco uma alteração muito frequente nos últimos tempos do Palmeiras. Rogério no meio campo do Palmeiras. Daqui a pouco. O Rogério no momento entra. A gente chegou Fernando Baiano. Tocou na bola César Sampaio. O Kleber este é Zinho. Sai da marcação de Marcelinho. Vinha saindo também do Ricardinho. Falta em cima dele. Falcão, você esperava o Corinthians? A decisão de Atlético Paranaense. Bata fogo para os pênaltis. Aqui no Murumi, 31. 2 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Os dois times mais erros do que acertam a essa altura ali. Deu 4, mas tem, acha que pode ser 3 também. Ele não sabe se são 3 ou 4. Essa é a dúvida dele. Está esperando a confirmação do Godoy. Na dúvida é ter 3 ou 4. Aí fazendo a sua oração. Por lá o Marcos. Lá vai Rincol. Vai começar a decisão. Autoriza Godoy. Partiu Rincol, pé direito. Bateu. Gol! Do Corinthians, Rincol. E olha que o Marcos. Aí o Maurício. Zinho vai para a cobrança. Na perna esquerda. Ele contra o goleiro Maurício. O pega ou termina. Partiu Zinho, bateu. Acabou! É gol! É! É do Palmeiras! Quarto gol do Palmeiras. Está classificado o Palmeiras para as semifinais. É do Palmeiras. O Palmeiras para as semifinais. É do Palmeiras. com